E chegaram ao Brasil hoje os corpos dos militares que morreram no incêndio que atingiu a estação Comandante Ferraz na Antártica. Os corpos dos dois militares chegaram na base aérea do Galeão no Rio de Janeiro no início da manhã. Participaram da cerimônia de homenagens póstumas o vice-presidente Michel Temer representando a presidência da república e o ministro da defesa Celso Amorim. A perda é sempre reparada, mas ela não será esquecida. Como parte das homenagens, os dois militares mortos pelo incêndio na estação Comandante Ferraz na Antártica foram promovidos ao posto de segundo-tenente. Também foram entregues medalhas da Ordem do Mérito da Defesa no Grau Cavaleiro, a mais importante condecoração concedida pelo Ministério da Defesa, e a medalha naval de serviços distintos. Em Recife, a presidenta Dilma Rousseff disse que as vítimas são heróis. Para o Brasil, eu acho que é um momento de perda e um momento em que nós percebemos que esse é um país formado de heróis anônimos, de pessoas que passam, que sacrificam a sua vida para salvar a vida de outros. E acho que também, lá naquele lugar, tanto o pessoal militar quanto o pessoal civil, os pesquisadores, foram muito fortes, no sentido que enfrentaram uma diversidade muito grande, que às vezes a gente não tem aqui noção exata do tamanho da dificuldade que foi enfrentada lá. Os peritos brasileiros que vão investigar as causas do incêndio que destruiu a base de pesquisas científicas da Marinha, já chegaram à Antártica. Também será avaliada a reconstrução da base. Nós vamos reconstruir as condições, como vamos falecê-lo, depende dos técnicos que vão dizer qual é hoje a melhor forma, porque eles já queriam fazer algumas modernizações. A estação Comandante Ferraz faz parte do Programa Antártico Brasileiro. A base foi instalada no continente em fevereiro de 1984. O nome é uma homenagem ao Comandante da Marinha, Luiz Antônio Ferraz. No local, eram realizadas pesquisas científicas propostas por estudiosos de universidades e instituições de pesquisa de todo o Brasil. E o governo brasileiro agradeceu o apoio prestado pelo governo chileno aos brasileiros atingidos pelo incêndio na estação Comandante Ferraz. O Brasil também manifestou reconhecimento pela inestimável ajuda da Argentina, Polônia e Uruguai por meio de suas bases no continente Antártico, no socorro aos brasileiros. O Brasil também manifestou o apoio prestado pelo governo chileno aos brasileiros.